Aê marombas, aqui quem fala é o Jason E. Hoje é dia de falar um pouco sobre esse hormônio que os caras famosos aí andaram mencionando e o pessoal pediu pra ser abordado aqui. Mas antes, growth suplementos com preços imbatíveis e que tem o cupom de desconto aí na descrição que vocês pagam ainda mais barato na loja inteira, aproveitem. E claro, loja maromba que tá cheia de pré-treino top, DHEA, melatonina, tudo sem complicação e 10% no cupom que tá aí na descrição também para todos os senhores. Então, vamos lá, turquesterona, um fitoterápico muito conhecido aí na Ásia há muito tempo, análogo de um hormônio de insetos, a hidroxiaquidisona. Na versão usada nos suplementos, se trata de um extrato vegetal. Eles tiram ela da planta, mas nas plantas ela tem uma ação de afastar predadores, outros insetos, né? E nos próprios insetos é uma função de desenvolver partes deles, além de fazer a metamorfose, como transformar uma lagarta em borboleta. Encontrado no mercado de manipulação com administração oral e dosagem de 500mg, mas por que nós estamos abordando esse hormônio aqui mesmo, porque ele tem uma estrutura molecular semelhante à testosterona e, bem como outros compostos, traria efeitos similares à testosterona. Supostamente tem um índice anabólico grande e baixo índice androgênico, o que seria lindo, né? Promover anabolismo sem os colaterais androgênicos. Teoricamente, tem efeitos anabólicos nos músculos, melhora o sistema imunológico, reduziria uma glicose e colesterol LDL que, porventura, estejam altos e, supostamente, também teria mais uma cacetada de efeitos positivos, como aumento de glicogênio no músculo, qualidade do som, diminuição de inflamações, efeito antioxidante, aumento de libido. Supostamente não tem efeito algum sobre seu estradiol e outros hormônios femininos, e nenhum efeito colateral que não os de alguma rejeição do corpo ao composto, né? Isso tá bom demais pra ser verdade, não é mesmo? Eu, pelo menos, acho. O fato é que esse hormônio é caro. Isso justificaria ser tão milagroso. Mas será que ele cumpre tudo que promete mesmo? Foi bem complicado encontrar material confiável sobre a turquesterona, até mesmo relatos, porque um ou dois relatos não servem pra nada, né? Então, vamos ao que temos. Um estudo em 88, colocando ratos pra nadar, mostrou que houve uma melhora no tempo que eles aguentavam nadando, né? Ou seja, melhora na resistência muscular. Teve também pesquisa nos anos 60, relatou aumento de síntese proteica em ratos, melhorando a entrada de leucina nos órgãos e músculos. Já em vários estudos dos anos 90, o resultado foi de aumento de massa magra em aves e porcos. Agora, algo mais recente, né? Nos anos 2000 pra cá. Houve aí um estudo com células humanas cultivadas em laboratório, que mostrou aumento de 20% da síntese proteica. Teve um outro que mostrou aí que ela teria um certo efeito antidepressivo, agindo de modo positivo no sistema nervoso central. E ainda teve um estudo com ratos, que mostrou redução de estresse e melhora no sistema imunológico. E, bem, esses dois efeitos caminham juntos, né? Nem que sejam indiretamente. E pra fechar, o que eu vou deixar aí na descrição, que é sobre resistência, mas eu também vou deixar um sobre anabolismo, onde não foi encontrado efeito algum sobre melhora na resistência, tampouco sobre anabolismo. Claro que o protocolo que eles usaram não foi de alguém que pratica musculação a fim de efeitos estéticos, né? Bem como nenhum dos outros estudos também foi feito assim. Então, vocês podem estar pensando que nada disso serve pra nada pra nós, né? E, de fato, não serve. Não pra cravar alguma conclusão. Esses estudos não dá pra cravar dentro do nosso contexto de musculação. Porque nos estudos com ratos, esse hormônio tá se mostrando aí maravilhoso, tá tendo bons resultados, geralmente massa magra. E talvez não tenha ainda em humanos, porque os pesquisadores não fizeram de modo a alcançar esses resultados. Porque o resultado depende do que o cara tá buscando, muitas vezes, né? Tipo, ele vai dar o hormônio pro cara, mas não põe o cara pra treinar direito. Então, a conclusão que eu chego ao final disso tudo é que ainda é muito dissipiente dizer que funciona ou que não funciona. Uma coisa é fato. Não houve relato de efeito colateral em nenhuma pesquisa, tampouco nos relatos que eu li. O que é ótimo, né? Já que abre precedente pra utilização. E cada um que testa em si mesmo. Baseado nos poucos relatos aí que eu achei, o pessoal mencionou mais a parte de melhora na libido. O que é um bom sinal. Mas não quer dizer nada no que tange a melhora de desempenho e efeitos estéticos. Outro dado interessante é que alguns médicos e nutricionistas por aí vêm receitando esse hormônio pra pacientes a fim de obter efeitos estéticos. Eu gostaria de falar com alguns deles, mas sabe como que é difícil conseguir um contato próximo com esse pessoal. Então, tranquilo, né? Então, assim, tá tendo aí um buzz desse... da turquesterona. Eu acho que é interessante, já que não tem efeito colateral, as pessoas vão acabar utilizando. E assim a gente vai ter relato, né? A gente vai ter relato. O pessoal provavelmente vai começar a colocar em TPC, tudo mais. E eu acho que quando juntar uma gama boa de relato, a gente vai ter uma base melhor pra dizer como é que são os efeitos na prática e com diferentes doses, já que nem uma dose exata tá bem descrita, como seria, né? Geralmente, o nego manda duas cápsulas aí de 500mg por dia. Então é isso. Se gostou, não tá no canal, escreve aí. Não esquece de avaliar, se você quiser dar uma favoritada. Confere os links na descrição. Valeu, um abraço. E até mais.